Imagine uma prática que traz inúmeros benefícios para o corpo e para a sua mente. Essa prática é a meditação. Ela reduz o estresse, a ansiedade e, é claro, aumenta também a concentração. Entenda melhor o que na verdade é. O Zan Viana foi lá, ele que é praticante, e vai mostrar pra gente um pouquinho aí, pra que você fique mais esperto. A meditação é uma prática ancestral que desenvolve habilidades como concentração, tranquilidade e foco no presente. Na prática, é esvaziar a mente, aprender a ficar em silêncio e buscar sabedoria interior. Você não precisa de nenhum equipamento especial para praticar. É indicado para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Consegue-se este momento através da respiração. Através do foco na respiração, chega-se à concentração. Acompanhando o movimento da respiração, inspirando e expirando, faz com que não deixemos os pensamentos invadirem a nossa mente. A prática pode parecer difícil, mas existem alguns truques bem simples que ajudam a mergulhar neste universo. Escolha uma posição confortável. Comece escolhendo a posição mais confortável. Sentado no chão, de pernas cruzadas e mãos sobre os joelhos, com as mãos sobre as coxas, feche os olhos e sinta o seu corpo nesta postura. A coluna deve estar reta, porém, não rígida. E a cabeça deve ficar em uma posição neutra, com o queixo paralela ao chão. Solte-se. Em seguida, aprofunde o relaxamento, respirando mais lenta e profundamente, mas sem forçar, e evite modificar a posição já acomodada. Vá criando consciência de cada parte do seu corpo e leve a intenção de relaxamento para cada parte. Respire suavemente. Na sequência, desapegue do controle do que está acontecendo. Apenas reconheça os pensamentos e as emoções, sem julgamento. E também mantenha a respiração suave. Concentre-se no seu corpo. Meditar não é não pensar em nada, ou ficar com a mente em branco. A prática da meditação nos ajuda a diminuir a agitação da mente, e com isso, nos tornamos mais capazes de refletir sobre o que pensamos e como agimos. Durante a prática, quando você perceber que está longe, que se deixou levar pela onda dos pensamentos, sem críticas ou julgamentos, volte a sua atenção ao seu corpo, à sua respiração. Não tenha pressa para relaxar. Se essa prática lhe parece difícil, você também pode começar ouvindo meditações guiadas. Existem aplicativos e vídeos na internet, com muitas delas. E aí, comece a sua jornada. Existem também diversos estilos de práticas de diferentes linhagens. Com certeza, com alguma delas, você vai se identificar. Não desista. É você ter paciência e compaixão sempre que você tomar consciência que sua mente dissipou. Reconhecendo que está consciente desse momento, justamente por perceber que divagou. Você já despertou. E aí, comece a sua jornada. E aí, comece a sua jornada.